Fala aí desbravadores, beleza? Tamo aí galera, beleza? Tranquilo? Maravilha? É... Tamo na Cachoeira do Saltão ainda, beleza? Como eu disse no vídeo anterior aí A gente... Aqui na Cachoeira do Saltão tem um conjunto de três cachoeiras, certo? A gente já foi na do Saltão, já passamos pela Cachoeira da Ferradura É... E agora nós estamos aqui na Cachoeira do Monjolim Tem essa trilhazinha aqui, ó, bem simples, você pode ver aí, ó Tem estacionamento pra você parar seu carro Pode vir de carro tranquilo, né? Na verdade a gente comenta como trilha aí, mas na verdade é estradão, beleza? O acesso aqui Aí tem essa trilhazinha até aqui, ó Vou aproveitar essa sombrinha aqui, ó Vou parar a moto ali, beleza? Depois vou ali naquela trilhazinha ali, ó Tem que descer de a pé Não dá pra ir de carro e nem de moto, beleza? Então fica aí mais essa dica aí pra você, ó A Cachoeira do Monjolim Beleza? Faz parte aqui do conjunto das Cachoeiras do Saltão Maravilha? Vamos lá? Deixa eu chamar a toca aqui, ó Quadriciclo E vou descer naquela trilhazinha ali de a pé E aquele negócio, pessoal Mais uma dica pra vocês aí, ó Se não é inscrito no canal aí, ó Se inscreve, ativa aí o sininho pra receber as notificações Beleza? Vamos lá? Simbora? Chega mais aí Vamos chegar ali e ver qual que é dessa cachoeira aí Vamos lá Monjolim Que cachoeira do Monjolim Vamos ver ali qual é que é Vamos ver ali qual é que é Esse tem uma quedinha Mais ou menos ali Maior que a do Saltão não vai ser não, né 75 metros Que é a maior que eu já vi até hoje Que cachoeira do Monjolim 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.